Senhoras e senhores, estamos de volta com mais uma Lista do João, tá? A gente tá de volta aqui depois de um hiato, uma pausa no canal. Estamos com muitas expectativas porque esse ano vai ser muito bom. Por que não? Porque sim, Nilce. Não, é a música. Ah, tá. E a gente tá aqui pra ver vídeos que quase deram errado. Poderiam ter dado errado, não deram. Eu tô segurando a ferramenta na minha mão. Poderiam ter dado certo e deram errado, exatamente como é essa abertura. O que eu falei? Poderiam ter dado errado. E qual que é o certo? Poderiam ter dado certo e não deram. E o que eu falei? A mãe não gostava da filha por ser gorda. Ansiosa para ver a filha. Essa mãe aparentemente acabou de parir uma filha, tá? E ela vai ver como é que é o bebê dela. Aí ela percebe que é gorda a filha. E ela fica brava, tá brava, velho? Odeio gente gorda. Mas deixa quieto, eu vou ter outra filha. A filha dela tá brincando ali, ela tá reclamando. E vai ser magra e linda. Aí empurra a própria filha, mano. A filha cai de cara. Aí a mãe tem outro bebê, né? Que é magro. E vai mostrar pra filha gorda que ela tem uma filha magra agora. Que feia. Pois é, filha. Parece uma bola. Você falou tudo, caca, caca. Tadinha, mano. Então, hoje a gente vai ver aqui fotos que muita gente acreditou por muito tempo que eram reais. E que, na verdade, são... Fakes. Vocês conhecem o símbolo da MGM, né? Aquela vinheta que aparece o leão fazendo... Oh, meu Deus. Como você pode agora bater palmas pra vinheta da MGM depois de ter visto isso? Isso aí existe. Essa foto existe na internet desde o início dos anos 2000. Mano... Você já pensou em fazer todas as escolhas da sua vida, tendo consciência de que você está fazendo elas, porém, todas elas sendo erradas as piores escolhas que vocês poderiam fazer? Vou começar a namorar, eu acho. Essa é a sua vida agora. Esse jogo aqui é onde eu sou esse grão de arroz sorridente de bochicha rosada. Ai, galera, deixa o like no vídeo aí, valeu. Oiê, eu sou o Fluminense, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abogados. O desafio de hoje que me mandou foi o Eder Araújo, que falou, te desafio a fingir sem uma vidente. Mas então, Patrícia H, tripulante, ok, 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 nós impostores entre nós, tá bom. Vamos ver quem é, porque assim que abrir o chat eu vou ter que começar a prever o tal do futuro, tá? Ai, meu Deus. Ai! Assim vai ficar um pouco difícil de prever o futuro. Deveria ter previsto que eu ia morrer? Deveria ter previsto. Ou o roxo viu e não reportou? O roxo viu e não reportou? Ah, o branco não viu. O preto tá me olhando. Olhou pro meu corpo, e aí? Tá todo mundo olhando pro meu corpo e ninguém fazendo nada a respeito? Meu Deus, glória a Deus, alguém resolveu reportar?